Quando eu tô trabalhando com as sessões fotográficas, às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras. Porque não tem aquele momento, um, dois, três, já. Não existe isso. A pessoa, de alguma forma, fica como que solta, não completamente, né? Mas, vamos dizer, solta no set fotográfico. Claro que eu tô com uma coisa já pensada na cabeça e tal, mas a minha ideia é deixar que a pessoa fique o mais à vontade possível. Isso causa um certo estranhamento, porque não é uma forma comum de fotografar, especialmente quando você tem um tempo determinado, né? Cada sessão fotográfica dura em mais ou menos duas horas. Mas eu prefiro aguardar o momento correto, correto sob o meu ponto de vista, do que clicar, 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 clicar ininterruptamente para maximizar o tempo. Não, eu não tenho essa preocupação. Mas isso eu reparo que causa um certo estranhamento. Mas isso só no início. Uma outra coisa também que eu não faço é, a cada segundo ou a cada clique, olhar no LCD da minha câmera. Porque eu acho que a pessoa tá ali completamente entregue a mim. E eu quero retribuir esse momento. Então, eu tô absolutamente focada na pessoa. E não fico a cada momento interrompendo para saber se eu, eu comigo, tô fazendo alguma coisa que vale a pena. Claro que de vez em quando, a cada 30, 20 minutos, eu olho no LCD da câmera. Mas isso é um momento em que o cliente ou vai no banheiro, ou vai trocar de roupa. Enfim, a ideia é que a sessão fotográfica seja suave, sem tranco, uma coisa leve, para que tudo flua da menor forma possível. Mas isso é um momento em que o cliente ou vai trocar de roupa.